Música CO2 e outras toxinas trouxeram ao Teatro Municipal uma performance que teve como inspiração a devastação da fauna e da flora durante o incidente em Mariana. Me chamou muita atenção o quanto o nosso corpo reage de acordo com a mudança da presença do gás, do CO2, da poluição. Nesse espetáculo de hoje eu gostei muito da linguagem, achei uma linguagem diferente, me lembrou muito o acidente de Mariana, trata de um tema atualíssimo e o fato de não ter fala também me chamou muita atenção, porque precisou usar muito o corpo, o som e isso foi muito interessante, gostei bastante. Durante o começo do projeto, em ensaios, pesquisando, veio um pouco a ideia de trabalhar com esse acontecimento em Mariana, com esse desastre e acho que isso foi ficando o foco do projeto, porque até então antes era muito amplo, o capitalismo pode ser tudo, então o que pode ser mais, onde a gente pode focar mais para universalizar a ideia. E aí cada vez mais a gente foi se aprofundando na temática de Mariana, inspiradas totalmente pelas imagens. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti